O fotógrafo santainezense Flávio Borges se destacou com a exposição Balaios Fotográficos, realizado no início de 2020 na Casa de Cultura Engenho Central em Pindaramirim. E agora duas de suas fotos estão concorrendo ao prêmio do maior festival de fotografia popular do Brasil, promovido pelo site Brasília Fotoshow. O Brasília Fotoshow, que é um concurso de fotografia, já é realizado desde 2013, já tem uma grande credibilidade no Brasil, é considerado o Oscar da fotografia brasileira, onde as nossas fotos, nós enviamos duas fotos, duas fotos é completamente de graça, você não paga nada, a partir da terceira já tem uma taxa adicional que eles cobram. As nossas fotos já passaram pelo processo de moderação, os moderadores já olharam as fotos e já está concorrendo de fato de direito. Para vocês terem ideia, no ano passado chegou a mais de 20 mil fotografias concorrendo. Então este ano, acho que talvez passe dos 30 mil fotos nesse processo de 2020. A primeira foto mostra o lindo pôr do sol no cais, às margens do rio Pindaré. Já o segundo registro é de um beija-flor, fotografado na zona rural de Santa Luzia. Sempre na minha fotografia eu prego a natureza, então vocês podem observar que sempre está relacionado a pássaro, o pôr do sol, está sempre no tema principal, está relacionado a natureza. A primeira aqui do beija-flor, nós tiramos aqui num povoado chamado São Ramo da Piaba, município de Santa Luzia do Tide, e aqui do pôr do sol, a segunda, nós tiramos aqui na beira do cais, aqui no município de Pindaré Mirim mesmo. O resultado do concurso está previsto para ser divulgado em novembro e a premiação vai desde medalhas até a inclusão das fotos em um livro com os registros selecionados. E para quem ainda não viu a exposição Balaios Fotográficos, a partir desse sábado poderá conferir na Casa de Cultura Engenho Central por agendamento. As nossas fotos estão aqui, em parceria aqui com a Casa de Engenho Central, e devido à pandemia, houve essa questão da suspensão das visitas, mas porém já vai ter uma retomada através de visitas pré-agendadas, e esperamos que as pessoas, quando adentrarem aqui no Engenho, dão uma olhada aqui nas nossas fotos, que estão sempre à disposição. Como é que está a expectativa para este concurso? A expectativa, na verdade, a gente tem a ideia da questão da visualização das nossas fotos. Então, no Brasília Fotoshow, para vocês terem ideia, mais de 50 milhões de pessoas já visualizaram o site. Então, as nossas fotos, a ideia principal é a questão mesmo de divulgação, a nível de Brasil, até mesmo a nível internacional, porque hoje o Brasília Fotoshow é considerado um concurso de fotografia internacional, porque a gente de todo o mundo participa. O Brasília Fotoshow, para vocês terem ideia, mais de 50 milhões de pessoas já visualizaram o site. O Brasília Fotoshow, para vocês terem ideia, mais de 50 milhões de pessoas já visualizaram o site. O Brasília Fotoshow, para vocês terem ideia, mais de 50 milhões de pessoas já visualizaram o site. O Brasília Fotoshow, para vocês terem ideia, mais de 50 milhões de pessoas já visualizaram o site. O Brasília Fotoshow, para vocês terem ideia, mais de 50 milhões de pessoas já visualizaram o site. O Brasília Fotoshow, para vocês terem ideia, mais de 50 milhões de pessoas já visualizaram o site.